Mais uma vez, nós dois se tromba no outro a seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita, mete de bandida a cara de princesa Mas eu sei até onde sua onda vai Cuida do cupido, eu tô correndo perigo Até o infine dela transar demais Tu não sabe meu nome, mas vai conhecer meu vulgo Que esse perfume da Chanel me deixa no maluco Eles queimam a largada, mas eu que te deixo nu Sua bunda é igual meu carro, geral te olha na rua Bota esse salto da Yves Saint Laurent Mostra pra ela quem manda nessa porra Tá igual eu gostar dessa vida louca Queria ser o beck pra ficar na tua boca Vou botar grifo nesse rabo, vou te encher de joia Vou te mostrar que a vida cara é pra nós dois agora Tu não merece um jogador que te deixa de bola Você merece estar do lado de um negro fora Mais uma vez te vejo tirando a roupa Pessoalmente ela é melhor que na foto Mais uma vez eu beijando tua boca Fumando maconha e fazendo outro copo Mais uma vez Nós dois se entramando o outro a seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita, mete de bandida a cara de princesa Mas eu sei até onde sua onda vai Cuida do cupido, eu tô correndo perigo Até o infinito ela transar demais Uma tigreza de unha preta e olha hipnotizante Bolsa da Gucci mais um corte naquela champanhe Vive intensamente a vida Que amor é só de mãe Comunicando as aminhas Só as loucas te acompanham Hoje tá com mal malandro Não vai ter crise Ela sabe como é o jogo O andamento Conhece várias opções E hoje tá pro crime Quer postar foto com a legenda Pro sentimento Semana inteira de aeróbico e agachamento Só vim sentar pra maloqueiro faz um treinamento Já sabe que isso não passa de um mero momento E amanhã o foco volta pro rumo no vento Dinheiro no bolso dos nossos Trata em bons negócios Minha caminhada escrita com letra de ouro Agora eu lucro até no ócio Fazendo distraço Toda sexta-feira ela quer vir me dar de novo Multistroda na favela é imã de xeré Disponde várias carenagem É só escolher a cor De cilindro a escapamento Aqui não entende só E hoje você vai rebolar na garupa do motor O Brau falou que de pensar em matar já matou Hoje ela vai ser fatiada assim que ela deitou Na cama com o espelho no teto Ela já confirmou Que ela ama fazer amor Mais uma vez Nós dois se tromba no outro a seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita Pete de bandida Cara de princesa Faz você até onde sua onda vai Cuida do cupido Eu tô correndo perigo Até o infinito Ela transa demais Ela fez a unha Depois colocou o melhor batom Foi embora com meu moletom E pior que é o que eu mais gostava Ela fez a unha Depois colocou o melhor batom Foi embora com meu moletom E pior que é o que eu mais gostava Eu não sei Se eu te mereço Mas eu tive que pagar o preço Virou minha cabeça do avesso Mas eu sei Que se eu errei foi o mano Juro não tava nos planos Que eu ia me apaixonar Ela fez a unha Depois fez o cabelo Se olhou no espelho Só entra na disputa Se for pra cá Mais uma vez Nós dois se tromba no outro a seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita Pete de bandida Cara de princesa Faz você até onde sua onda vai Cuida do cupido Eu tô correndo perigo Até o infinito ela transar demais Vão da família Temos É o solano E o frango Murila e Tê Vão continuar se perguntando Inveja sofre Vem do meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boyzão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todo salário Os menino tá com pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir E me dê Só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedir homenagem Vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda Nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda Nós te assombra É os maloca de SP Inveja sofre Vendo o meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção É tudo que eu peço Fazer fortuna É minha intenção 2023 eu já fiquei boyzão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todo salário Os menino tá com pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedir homenagem Vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda Nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda Tirando onda Nós te assombra É os maloca de SP É os maloca de SP É os maloca de SP O gole Que a gata tá na ilha E tá rocando de patrão E na pista Não vai de marcha Ela se amarra no meu foguetão Tupa na cara de sacane É papo de queimar na lenta Que o pé se amarra E fuma da verdinha O whisky red Água de coco Se não fuga só põe marcha Não rouba brisa que hoje eu tô Hoje eu tô afiado Pra abrir a mente Eu já fumei uns baseados Realidade de muitos malandreados Vários parceiros que já se foi Outros que ainda tão trancados Eu vou tomar um bloco É pra lembrar dos bombas Praia é branquinha Cerveja e porção Já mudei de vida Eu não mudei a visão Não vai passar batido Que é vacilão Nós tá fazendo os bico Pedir redenção Nós tá vendo as bandida Querendo atenção Nós não conta mentira Só conta milhão Eu sei que a minha vida Virou só missão Sai pra lá invejoso Sai pra lá olho gordo Que eu tô na brisa do mar Só deixa eu fumar Sai pra lá invejoso Sai pra lá olho gordo Que eu tô na brisa do mar E minha brisa ninguém vai roubar Aquele que lutou no vego Quando a vaca tava magra Hoje relaxa que a gata na ilha E tá rocando de patrão E na pista não vai de marcha Ela se amarra no meu foguetão Lupa na cara destacando É pra pute queimar na lenta Que o pé se amarra em fumada verdinha O uísque ré de água de coco Se não fogo é só um pão em marcha Não rouba a brisa que hoje eu tô firmão O bebê consegue imaginar Eu e você e aquela vista Peque do verde pra fumar Whisque na área branquinha Pois é, indiferente da onde cê tá Só fala o endereço, manda localize Que eu vou brotar mais tarde Vou tá de velar Já traz roupa de banho Que não é dado pra ir Indecente o tanto que ela é gostosa Linda e poderosa Desão, fúria furiosa E imagina assim Eu conselho baseado Vendo amanhecer pesado Da vista da areia branquinha Bem longe de todo mal olhar Bate aquela foto pra depois cê lembra na sua casa Que a minha hoje a deixe na mente tá fotografada Bate essa areia da sua bunda Eu prefere que eu vá Fá, pra mim, fala naná Bate aquela foto pra depois cê lembra na sua casa Que a minha hoje a deixe na mente tá fotografada Bate essa areia da sua bunda Eu prefere que eu vá Fá, me diz fala naná Aquele que lutou no beco quando a vaca tava magra Hoje relaxa com a gata na ilha E tá rogando de patrão e na pista não vai de marcha Ela se amarra no meu foguetão Tupa na cara de estacane É papo de queimar na lenta Que o pé se amarra em fumada verdinha O uísque ré de água de coco se não afoga só põe marcha Não rouba a brisa que hoje eu tô vivendo Pensa no que vai viver da minha onda Surfista que nasceu pra surfar Não quer uma só praia Quer todas Chapéu do Panamá Tupa 24k Trajando a faça de quem já usou roupa rasgada Camarão ou de pá pra comemorar Pois já se foi o tempo de pão duro entorrado Sempre irei lembrar Quem foi te ajudar Quando vivia tão fase da vaca magra Interesseiros quer se aproximar Mas só quem passou sede junto vai beber da água Areia branquinha Parra fumar se foguetão Só se vive uma vez na vida Então vamo viver do que é bom Areia branquinha Parra fumar Foguetão Só se vive uma vez na vida Então vamo viver do que é bom Areia branquinha Eu tô caminhando Perde a linha E segue a risca Mantém 2024 né Mantém a fé Mantém a disciplina E não mantém Miguel Mantém a lista 4M tá na pista Nós tá na risca E o Rodrigo tá filmando Não tô Trazendo essa decorada Infelizmente Eu felizmente Eu tô indo pra praia Maresias Sabe como é Todo mundo odeia o Iggy Sabe né mulher Então não em vão Não vou mandar Essa rima Areia branquinha Minha Havaiana Que ela Rebole Fala Que é Urugaiana Me chama Inflama Eu parei de rimar Infelizmente Que chapéu vim do Panamá Dentro da Panamera Esticar no pro litoral Jet na carretinha Onde nós fez completo Traz a cabriolete Arranca o teto Verão Tô bem distante De todo perreco No jeito brasileiro Lancha Com umas 10 modelos Piranha Nada na prancha Pra não se afogar Porque se cair Tubarão vai te pegar Tipo o indiano Tô cheio de lança no mar O meu bonde de urus bagunça Quarte de angra Ta unir na brava né O Cris mandou descer as lanches Alugar 5 jet Eu tô a fim de pular onda Se trobar Bolsonaro Pra mídia Nós é verbais Mais uma vez Tô aqui Areia branquinha Eu tô pisando descalço Mas dessa vez Eu tô ricaço Olha pro meu bonde São moleque milionário Mais uma vez Tô aqui Areia branquinha Meu bonde pisando descalço É a tropa dos milionário Olha pra cara dos moleque empresário E aí PP São gratidão Pois fé no meu refrão Acreditou no tubarão Hoje nós tava soco Muito ouro no pescoço Antes nós era tirado Hoje tornou inspiração Mais uma vez Tô aqui Areia branquinha Meu bonde pisando descalço É a tropa dos milionário Olha pra cara dos moleque empresário E aí PP São gratidão Pois fé no meu refrão Acreditou no tubarão Hoje nós tava soco Muito ouro no pescoço Antes nós era tirado Hoje tornou inspiração Aquele que lutou no beco Quando a vaca tava magra Hoje relaxa com a gata na ilha E tá rogando de patrão E na pista não vai de marcha Ela se amarra no meu foguetão Lupa na cara destacando E é pra pute queimar na lenta Que o pé se amarra em fumada verdinha Whisky, ré de água de coco Se não fogo ação põe marcha Não rouba brisa que hoje eu tô filmão Se vem meu bonde chegando Se anima vem com a prima Fique rima Nós branca se elucina Ela se emociona e filma Água de bandido É royal salu E os recalcados Vão tudo tomar no cu Porque Antigamente Nenhum tubuzão Nós tinha Hoje nós tá por aí Na areia branquinha Sabe instigar A natura Essa maquinha Da bunda grande Da frente Pequenininha Praiana Na onda do mar Em cima dos diantes Pede com a filota Pra ficar em cima de mim Gota de sentar pro maloqueiro Puma no meu beck Difícil me trombar Ela perdendo pelo nós Essa emoção Então esquece Antigamente Eu via anandas Mais ou menos Hoje eu ignoro a funny cat Ela quer sentar pra mim Sabe que eu sou chefe Então vai que vai Olha a patinha no Instagram Deixando a entender que tá me dando Bandida Vou vender o carro Quero ver falar que é o meu Ela vem de golpe Eu sigo desviando Olha a patinha no Instagram Deixando a entender que tá me dando Bandida Vou vender o carro Quero ver falar que é o meu Ela vem de golpe Eu sigo desviando Aquele que lutou no beco Quando a vaca tava magra Hoje relaxa com a gata na ilha E tá rocando de patrão E na pista não vai de marcha Ela se amarra no meu foguetão Lupa na cara destacando E é pra pute queimar na lenta Que o pé se amarra em fumada verdinha Whisky red e água de coco Se não for gasto põe marcha Não rouba a brisa que hoje eu tô firmão Carro peixinho é malvado Let's go 4 caralho Bota pra gravar pro New ZN Fudeu! Fudeu! E a segunda tá muito longe Fudeu! Tem mulher que não depende de homem Problema delas Um brinde as que depende Subo baixo boto nelas Essa é minha vida Tem várias amiga Que não liga de ganhar um presentim Eu de pobre antes Ela e vice-solon Toda delicada com salto da labotã O da maçã No instagram Lancei o 15 Crise Eu nem conheço essa palavra Tanto aquelas boas com as boas Que eu trouxe Tipo passarela Essa é nossa revoada Poste meca Fefa Não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste Desportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado Zero um dos fatos Que foram os relatados No beat do GBR Ela me chama De Igor Guilherme Meu nome não é Igor Tu tá tonto Ou tá com febre Um salve As saldações pro mano Kevin Ah Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia passo a ideia em a torta A jóia que brilha brilha no peito do tralha A puta que grita implora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contando nota Enquanto o piques vai cair como gorjeta Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo é o terror da receita Tem por aí umas casinha alugada A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as putas só pra ir fazer passeio Dá balance egg e seu silicone no peito Nós não mostra a cara, exibre o lucro na net Quer me trompar então brota aqui na zona leste Como as famosinha de quatro lá no meu flat Lá em Garatá ela empina no meu jet Faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado caixota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo marabrás Mas tem o sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da Pandora Só não mostra o papai na net que aí moia Papai compra sua bolsa nova Quer ir para o álcool, ventura no RJ Os menino tá com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe? Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedir homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Momentos de reflexão Vou passar visão Andar com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção Que se a vida ensina Assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada caso um argumento Caça, nick, cata o vento Vidrado e conta milhão Viciado em fazer refrão Let's go, inspiração O GBR fazendo os beat na hora E as do cash igual chiclete elas cola Eu fico quieto, que é do corre Não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenino Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenino Tudo na vida tem um preço e eu tô cada vez mais caro 4M nada é tudo nosso Todo dia acorda cedo Um malandro e um otário Quando os dois se tromba dá negócio Janta no bololo restaurante Hugo Boys e foto no iPhone As top de Aspen no raçante Ela já sentava quando eu trampava no sonda Imagina agora que eu tô cantando funk O wig disse não pode levar pro coração As puta caro os invejosos já tem de montão Bacara rugindo perfume As loira da PUC Junta tudo pra vigar a escravidão Let's go, meu amor Cê quer gi, telico Faz o body shot, mata sua sede A EGBR, toca essa na rede Let's go, meu amor Cê quer gi, telico Faz o body shot, mata sua sede A EGBR, toca essa na rede Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui As mina que da quebrada tão tudo siliconada Até meti uma mala, hoje já não é mais assim Tá moeado nem em corte, sem sócio no meu negócio Não me garanto ninguém desde menor que eu sou assim Cervejoso eu nem sei quem é Pra esse cuzão aí falar de mim Quer ter minha vida mas não paga o preço Vai se fuder sem entrar no meu caminho Domingo na quebrada Estrada eu vou de carenada É tipo isso que a paz piranha Elas ficam apaixonadas O talento tudo disfarçado Vuma onca os camarada Avisa, let's go Vambora que é revoada Tipo Kevin na E-book 3 No banco de trás Se arrasta na quebrada, baby Não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar arrastando os bagulho, né mano? Aí novinha, ha Elas querem fuder com nós Que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Pai novinha, desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Elas querem fuder com nós Que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Pai novinha, desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Fui mandar salve lá no morro, os periculosos Fui resgatar aquela bandida que hoje é giro louco Fui destilando igual eu tava, eu atraquei de novo E a diferença é que meu jet é dejeta dos novos Vai falar mal, vai falar pra falar que nós é louco Mas depois vai querer colar, fechar com os perigos Vai pra cabeça pra esfriar que cê tá meio nervoso Deixa o cu de maracujá pra cê tomar com o bolo Que a banca do Riyan quer os talibã Pra doc e marreta muita trecha Que ela quer curtir com os cabeça Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Riyan quer os talibã GBA e meu mano é muita trecha Em Mica no Caribe, suíte quarenta e cinco Já tem vinte jogada na espera dos menino Tá separado trinta do show pra gastar sorrindo Eletes nas abudas que transouvi no guizinho Chegou recentemente de Abu Dhabi Viu que o Brasa tá mudado e nós a cara de SP Chegou de um puxa Ferrari, senti do QG dos Drak Festa da celebridade, só com as que fala fluente Inconscientemente eu tava tipo Kevin Cinco gringas na cabine e eu nem sei o que dizer Só mais uma dose de junk enquanto marola o beck No beat do GBA, a nova bebe 4-3 Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Não deixa gostosa dançar pelada Subi no teto da Porsche, exibi mostrar o dote Mais uma noite tranquila com uma maluca e nada A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada, adestrador de cachorra Gole e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê um vida louca Gordão tá ricos, o nasço não deu uma embaçada No café futou, nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada pra dar Jogo novo, mega fez a sua nova plástica No bololo, restaurante, macarrão, carbonara Chintônica pra ela, xanxan, joga na taça Let's go bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os D, os papai da revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Avisto tutu com um quilo no pescoço Vem de camburil pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Morou vários anos lá fora, fodeu com o gringo Depois de uma coda retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Piranha já tô sabendo qual que é sua nova mania Tá morando na Europa, vivendo de putaria Quem tem boca vai arruma, quem tem xota vai pra graça Quem tem grana faz amor e quem não tem poucas ideias No estado de São Paulo, esse é o novo agito Não quer mais sacudade, ela tá se prostituindo Manda foto por mensagem, se exibir manda no vídeo Mas gostei da tatuagem que tá com meu vulgo escrito É um monte e nos espera a porta GBA e tocando é foda Let's go, toca a voz gostosa Paz, presença e as fachosa Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui DJ Glenn DJ Glenn Originalidade é o foco Uns tão pensando que eu tô puro Outros tão pensando que eu tô buscando Mas nós seguimos evoluindo fazendo nosso vento Sentimento é de vitória A luta em guerreiro é nossa hora Ah, Igor Guilherme tá na house Salve trap lado DJ Greg Greg Qual é o destino? Fernando de Noronha Tipo Racionais, burguesinha e maconha Tomaram banho de sais Minha vida tá uma zona Energia caótica Eu carrego das piranha Lamborghini Urus Lamborghini Urus Ninguém tá por opcional Algumas que cobram o preço Mas não vale um real E nós se envolve Não assume Nossa cara no jornal Vingadores As gravidão Gila lá na capital No Tivoli Rocaria de MC Se não tinha nada E nós investe Multiplica Pra voltar pra mim Salve tiguinheiro Hoje nós tá assim Avisa paletizo Que tem vários bico Vim Trap lado Tá rico Vim 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 Do DJ Greg Eu tô charradão de gin Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonder Revoar do couro come O filho chora mas não vê Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonder Revoar do couro come O filho chora mas não vê Acharam que eu dormi nessa madruga Tava meme é comendo puta Se ligue o rádio ninguém sumiço no meu tela Disposa de mim com esses olhos de tantela Então goza e se diverte Vive a vida novo chefe Que banca selecionada paga pra trazer alegria No modo ribo fast Nenhuma vida de moleque Como posto na internet mostro como vivenciar Doinho dos arezinho tá sagacidade Eu mando a TED no seu zap da ação do meu herdeiro Tudo não é fraude, tudo conta de verdade Mais de 3 milha na house do pai no Rio de Janeiro Preto e dinheiro são palavras e vai Então nós mostra pra Francisco como é que faz Tô baseado só em fatos reais Que uns querem ter e os bigode corre atrás Gostar com quem tem grana no fim de semana Liga e fala que tá com saudade da minha cama Sonho em ser minha dama Que coisa estranha Até tento mas eu nunca largo as piranha Sem preocupação eu toco a meca Ela vem de testa No umbigo enquanto eu acelero Se brotar na reta com certeza nós te pega Eu viciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero Os bico tão te perguntando Quem é esse favelado na poxa e doando Ops, é o tá do alemão roncando O que o Igor Guilherme anda pensando Manda a inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado o couro come O filho chora mas não vê Manda a inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado o couro come O filho chora mas não vê Na cidade a tropa invadia a zia voada cospa em chama Tão novo de idade gordo o chão saiu da lama Fernando de Noronha meca de velho e um branco Uma no charuto cubano que vida massa Eu sou original, vagabundo racional Mente visionária levada de marginal Igor Guilherme aí meu tuta Ela disse que eu sou mau Deve ser por isso que elas tão pagando Pra moral pra ela eu dou Toda noite no flat Ela blota com a amiga e as coisas acontecem Sem estresse bola outro beck Joga pro seu fleck Famosa na internet deusa do boquete Tipo vive de sede Feche a boate Gangster paulista Dono da cidade Tá vivendo a frente É fogo na party A preta bem de frente Com o olho é de maldade Tipo vive de sede Feche a boate Gangster paulista Dono da cidade Tá vivendo a frente É fogo na party A loira bem de frente Com o olho é de maldade Fumando um dia médio Noites vazias Copos cheios Sacacidade Preveja meu dedo do meio Maldemba negro Caburando até a ponta Tu não me afronta Não confio nem na minha sombra Mente turbulenta entre anjos e demônios Sem sentimentos Zerando todos meus neurônios Patrimônio Favela do fogo Na fobis Isso que é foda Um forte abraço É o som da nois Viver vida de luxo Multiplicando cifrão Xota em cima de xota Os menores E tá em ação É bola pra bandido Na suíte da mansão Soco na costela Pra deixar recordação Fico ferrendo Nas loucuras da madrugada Faz tempo que eu não vejo mais A cama da minha casa Se eu tô com zero A noite virou abrigo Acelera a BM Do lado da loira Sorrindo Inferno Se o dinheiro tá caindo Os menor tá vivendo O dado sempre comigo Boca mais só no esplano Não tem nem motivo Na marcha a cavala Mas é no sigilo Ninguém sabendo Não explana Se nós tá incomodando Abriu uma zona Vou ter minhas mulher Pra tomar tudo pronto Nós tem a senha da parada A noite polícia Sempre é vida Tem mulher bala bebida Se seu pedido tá feito Hoje eu vou realizar Se nós tá vivendo A pampa na sua mente Só com cana Vai viver o melhor da vida Só quem já passou por... Moronha fazendo Essa zona Carburando a pomba Cercado de pecados Capitada Os valores se vertendo Mas ninguém tá puro E pra mim tanto faz Tempestade de nota Sabo tá do meu lado Nem fala meu idioma Iggy já falou Que se amarra na espiranha Fazendo salseiro Todo dia da semana Cercar o meu dourado 10 cachorra que morde Mais 600 cavalos Uma milha nessa porte Dois pente alongado O Deus não caca a sorte Forte kit caro Sou ima de malote O ego já não consome Como antes Cita chucro no semblante Meu mano Não se aproxima Da minha banca Picada de artista Luivine mó estica Brincar com a mente dela É tirar doce de criança Anjos e demônios No controle Destilados e licores Mil mulheres Zero amores Desse jeito a tropa avança Bem vindo a terra da garoa Onde quem manda é aço E assim eu tô cheio No meu bolso É forte forte pro amor Se pá virou costume As notas jorra pelo ar E é impressionante o quanto Que o bonde segue a lucrar Embaçando nas vistas Das bebê que enxerga Um futuro traçado Conquista sem se esforçar Eu sei qual a intenção Relação por prazer Venho se for isso A não ser isso Será o que? Por ninguém tá puro Só nascer sem seu bebê Pode falar Cê quer uma noite Só pra viver Muitas maneiras Cê pode se convencer De que O nosso bonde é sem a fronte Tá longe do fim A fonte é longa As vastas zonas Sempre vê que é assim Só nas mãos top Tá perto de mim Muitas maneiras Cê pode se convencer De que O nosso bonde é sem a fronte Tá longe do fim A fonte é longa As vastas zonas Sempre vê que é assim Só nas mãos top Tá perto de mim Cosa vai lançar Calcinha no chão Luz não entende A vida do menos sem coração Que tá pegando forte Amassando as de luxo Nós é o suporte Me fala aqui Que bom que essas tanqueiras aí Que tá tendo de monte O que faz elas ir? Não consigo ter sentimento Então tá bom pra mim Vou gastar meu dinheiro Com puta salseiro Só tem maluqueira Elas ficam à vontade Mais pra frente contente Ela chama mais duas amigas Eu pego sem massagem Quis conhecer a pegada Do mano pulga Na minha cama assistiu Netflix Se pavirei o desejo das vagabunda Rari já disse que o fim é triste Que eu saio sexta e só volto na segunda Todas as suas amigas de presente é pix Mas não sufoca que eu tô na magruga Me deixe em paz só quero ser feliz J-J Glenna J-J Glenna G.J. 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 Glenna É sem limite o cartão black Se diverte piranha, gasta na parfete Sem jeans, sem L, sem stress Sem sutiã na minha piscina, ela fez top É sem limite o cartão black Se diverte piranha, gasta na parfete Tu, Igor Guilherme, é o tubarão Murilo e LT, sem jeans, sem ela, sem grata Bonossalgia, sem jeans, sem a sua companhia Preto favelado, e a menina patricinha Apelidado, de três dia virado Talvez tive um pesadelo e acordei jogado Duas puta do meu lado, viver no outro mundo Confesso, eu já não largo essa vida de vagabundo Murilo e LT, sem jeans, sem ela, sem nada Então, 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 desde a abril Então persiste, a mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria nós, só feroz naquele pique E de primeira visão, falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de feio Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De taça em taça, com os parça, é vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente delas complica Os menores sonhador, hoje esbanjou suas conquistas Pra te ter feito nuclear Se acasando até destroço Pra elas triste Tinha um fim, quase um divórcio Uns até perguntam Por que tanto desperdício Eu tô no site, feita É o que dá, se te dani